Olha, atenção, 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 olha pra cá, olha pra cá, ei, 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 levanta a cabeça, isso, depois você olha o zap, daqui a pouco você olha o zap, depois, 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 atenção, uma mulher do Rio Grande do Norte, ela foi presa, suspeita de roubar uma loja de celulares em Patos na Paraíba, tá, o roubo foi em Patos na Paraíba, tá, cadê o vídeo, deixa eu ver o vídeo aqui ó, joga na tela, olha a linha entrando aí ó, olha a imagem agora, joga na tela cheia minha produção, isso, a imagem lá agora ó, foi em Patos na Paraíba, a Paraíba, ela está com compassas aí, imagem ao vivo ó, o compasso está armado, esse de camisa vermelha e de boné, puxou a arma aí, um revólver meu povo, né, são dois assaltantes e ela está participando, tá, ela chegou antes sozinha, como se fosse a cliente, né, fez um levantamento, aí ela volta depois com os dois compassas, olha o que é que ela faz aí, olha participando ó, olha a frieza dela, a frieza dela, atenção, atenção, atenção Rogério Fernandes, atenção Rogério, cadê Rogério, atenção Rogério Fernandes, tem mais informações agora, e aí, o que é que aconteceu com essa mulher, meu amigo, meu amigo Rogério Fernandes, cadê a imagem da tela agora, olha aí, o assalto acontecendo, isso foi portanto em Patos na Paraíba, ela foi presa, tá, essa mulher foi presa, ela foi presa, alô Rogério, fala Rogério, é você, essa mulher foi presa ontem meu amigo, boa tarde, mais uma vez Rogério Fernandes. Ok, Mário, mais uma vez, boa tarde, boa tarde a todos, ela roubou aí em Patos, interior da Paraíba, essa loja de celulares, e achou que fugindo para um outro estado, poderia dar uma amenizada na situação, e fugiu para o Rio Grande do Norte, câmeras de segurança ajudaram na investigação, e também o fato de que o carro foi localizado, o carro foi utilizado durante o crime, localizado em Manuíza, na Zona Leste, aqui de Natal, e a mulher, localizada e presa em Felipe Camarão, na Zona Oeste da capital, se evadiu para cá, achando que teria se evadido também do crime, e não seria mais presa, mas não teve jeito, o delegado de Roberto Cavalho, o delegado titular da DEFU, delegacia de furtos e roubos desta tarde de Patos, gravou um vídeo, enviou para a nossa produção, e a gente vai entender melhor essa situação agora, vamos ouvir o delegado. A delegacia de roubos e furtos de Patos, tomou o conhecimento de um assalto, envolvendo uma loja que comercializava telefones celulares, localizada no bairro Placas, aqui na cidade de Patos. Imediatamente que tomamos conhecimento do fato, colocamos nossas duas equipes na rua, buscando diligências, para tentar identificar esses assaltantes. Paralelamente, colocamos uma equipe no vídeo monitoramento da cidade, para tentar identificar o veículo utilizado na ação, uma vez que as informações iniciais que obtivemos, davam conta de que esses indivíduos tinham praticado a ação de cara limpa, então presumimos que eles fossem oriundos de outros estados. Identificamos o veículo utilizado para o transporte desses indivíduos e seguimos no encalço desse veículo até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E em Natal, contamos com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com o doutor Antônio, da Delegacia de Roubos e Furtos, e o doutor Pablo da Braco, da Deecor, no Rio Grande do Norte, a quem agradecemos a colaboração. E aí, em Natal, logramos isso do empreendedor flagrante, uma mulher de 23 anos, que é responsável por orquestrar a execução desse assalto aqui na cidade de Patos. Ela utilizou-se, inclusive, de violência contra o proprietário da loja, porque ela se contraiu menos bens do que gostaria. E também localizamos o veículo utilizado para o transporte desses indivíduos de Natal até a cidade de Patos. Já temos identificação de outros dois indivíduos participantes. Também identificamos que havia participação de um motorista, que também é de Natal, e proprietário do carro. Estamos formulando as representações de prisão para tentarmos também capturar esses indivíduos já identificados. E também identificamos um indivíduo que é daquela cidade de Patos. Fizemos algumas diligências tentando localizá-lo, mas elas se mostraram infrutíferas até agora. Também vamos se apresentar pela sua prisão. A sua imagem aí, esse é o momento que o trio entra exatamente no estabelecimento comercial em Patos, na Paraíba. Ela fez o roubo lá e veio se esconder aqui no bairro de Felipe Camarão em Natal, né? E o carro utilizado também pode ter sido localizado também em Natal pelas informações. Tem até um motorista, portanto, envolvido, motorista aqui de Natal, né? Pois é, que situação complicada. Olha a imagem na tela, deixa a imagem na tela, produção. Esse é o momento que a polícia chega na casa, exatamente essa mulher jovem, jovem, né? Ela deu uma geral na loja, deu para perceber. Olha, atenção para essa imagem agora. Esse é o momento que ela é presa aqui em Natal. O trabalho da polícia da Paraíba é em conjunto com a polícia aqui do nosso estado, tá bom? Aqui em Natal, meus amigos telespectadores, a prisão, portanto, aconteceu em Natal, no bairro de Felipe Camarão, onde ela estava se escondendo, ou tentou se esconder da polícia. Uma mulher jovem, meu amigo. Olha a imagem na tela. E agora, cadê os comparsas dela? A polícia está atrás. Tem até um que é de patos, aí você viu o delegado falando. Mas por quê? Porque ele que fez o levantamento, ele que deu a dica, ó. No momento que eles três, que os três entram no estabelecimento comercial, o cara de boné já puxa um revólver, um 38 pela imagem aí, né? Cano longo, a imagem na tela. Olha aí, ó. E ela vai para cima do segundo e empurra o cara. Vai lá, rapaz, faz o serviço. Tá vendo aí, ó? Aí coloca a mulher lá no quarto, numa sala. É, pelas informações, eles foram violentos também com a vítima, com a mulher que foi dominada aí totalmente. Aí são três aí no estabelecimento comercial. Olha a rapidez dela aí, ó. Ela faz, ela deu uma geral, mas levou o que quis, né? Levaram o que quiseram desse estabelecimento comercial, portanto, em patos. E são as 12h44 aí, me está marcando a câmera de monitoramento, meus amigos telespectadores. E um trabalho em conjunto das polícias da Paraíba e aqui do Estado é que acabaram colocando essa mulher na cadeia, já aqui no bairro de Felipe Camarão em Natal. Agora atenção.